Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um carro vlog E hoje rapaziada, estou trazendo mais um vídeo sobre o projetão do escape, né mano? Que a gente veio fazendo, né mano? Escapezão do Polo, está bem brabo, como vocês podem ver, é a ponteirona gigante, mano Você é louco, olha aí, olha o tamanho dessa ponteira rapaziada 3,5, olha o barulhão Brabo demais, estou curtindo pra caramba E vai ser mais um projetão que a gente está lançando no canal Vai vir muito vídeo brabo, então fortalece no like Vamos se inscrever no canal, se você não conhece nosso canal aí, compartilha Se inscreve e ativa o sininho pra vocês acompanharem todos os projetões Polão 2008, brabo, ficou top, vamos dar um rolezão com o novo escape do meu carro, mano Então rapaziada, vamos nessa, mano, carro vlog pesado, fiote Vai entrar aqui no bagulizão Colocar o cinto Vai dar aquele destaque, tio Estou curtindo pra caramba o escape, eu pensei que ia ficar bem mais estrondoso Mas não ficou tanto, mas também não ficou muito ruim, não Gostei bastante, acho que vai dar pra fazer bastante conteúdo pra vocês aí Sobre o escapezão Né? Colocou uma ponteirona gigante Coloquei a mesma ponteira que o meu pai fez pra mim Cadê a ponteira que eu vou mostrar pra vocês Essa mesma ponteira aqui, rapaziada A gente usou no polo Ponteira de... Mano, se eu não me engano Não é... Não é 3, mano Parece que o cara falou que é 4 É 4 polegadas, parece Que ele tinha falado lá na oficina É 4 polegadas, rapaziada Não é 3,5 não Bagulizão grande demais Bagulizão brabo Deixa eu meiazinha passar e agradecer, hein Tá com pressa, piote Você tá maluco Então, rapaziada Eu acho que eu falei nos vídeos aí de 3,5 É 4 polegadas, cara Eu tinha falado errado aí no vídeo É 4 polegadas que eu coloquei no polo Essa ponteira aqui Só sei que essa ponteira aqui Meu pai, ele fez pra mim, né, mano Então essa ponteira aqui eu vou guardar pra sempre Vai fazer parte do meu setup Então, cara E isso daqui me incentivou, cara Eu vou pedir pro meu pai Meu pai foi lá e fez pra mim Só agradeço de coração E a gente foi pra colocar essa ponteira aqui Só que a ponteira, ela era muito pequena, cara Então não ia dar certo pra colocar no abafador Né, não ia chegar até o abafador Aí o que a gente fez? Aí o cara lá da oficina, mano Falou que tinha um ferro maior Pra colocar no carro Eu falei, ah, cara Vai ficar bom? Ele falou, vai, mano Vai ficar melhor Porque essa ponteira que você tá usando aí Ela é menor, cara Não vai chegar muito Aí eu falei, ah Então mete bala Olha, o barulho ficou da hora, rapaziada Ó, se liga, ó Gostei, cara Gostei bastante E aí ele foi e colocou essa ponteirona braba Pra nós Ficou da hora, sim, mano Curti bastante Eu pensei que ia ficar bem mais alta Ele dá uns pipocos, cara Nossa, top demais Eu acho que se o Polo aqui tivesse com remap Eu acho que ele ia Ele ia dar uns pipocão gigante, mano Mas ficou bom, cara O resultado do escape Gostei bastante, cara Eu pensei que ia ficar bem mais alto Mas não ficou muito alto não, rapaziada Mas Pra deixar mais alto Tem que tirar três Tem que tirar pelo menos um silenciador Que eu tô usando um silenciador ainda, mano Três silenciador Três silenciador, na verdade, né Que eu tô no Polo Mas Vamos ver aí, cara Eu queria escutar meu barulho do meu carro por fora, cara Mas não tem como Eu vou Ter que pedir pra minha irmã Ou algum colega meu Dar uma pisada Pra mim Pra mim ver como que tá o barulho Mas eu gostei, cara Eu gostei pra caramba Ficou bem top Chama atenção, cara É porque Não dá pra ter uma noção um pouco no vídeo Mas não tá muito baixo não, cara A ponteira de 4 polegadas Você tá maluco Mas Tá bom, cara Não ficou nem tanto barulho Não tá incomodando Tá da horinha Pra andar no dia a dia aí É, tamo quase Tamo rumo a 15 mil inscritos, cara A gente vai chegar se Deus quiser Tô ralando pra isso aí demais Pra chegar aí na Nos 15 mil inscritos Logo logo a gente vai chegar se Deus quiser Deus vai abençoar a gente aí Cada vez mais A gente vai crescer cada vez mais no canal Tenho fé nisso Eu queria ver lá de fora, rapaziada Alguém acelerando pra mim Pra mim ver como que ficou Olha o jetão O jetão é top também Eu tava pensando em colocar um Um insufilme na frente do carro também Eu acho que ficaria bom também Muito claro, cara Aqui dentro Mas vamos ver o que que dá Mais pra frente aí Deus vai abençoando a gente nos projetos A gente vai lançando Muitos me falam Ah, cara, você é louco, mano Fica colocando esses baguizão no carro aí Estraga o carro, mano O carro é meu, filho Tá louco? Ralei pra conquistar E não tá quebrando nada, mano Só coloca um escape O bagulho vai ficar aí Você vai morrer um dia Você vai ficar com dó de lata Vai ficar com dó das coisas Sendo que um dia você vai morrer, mano Então viva o hoje, mano Viva o hoje, tá ligado? Se você tem um sonho, vai lá Batalha pra conquistar Se você tem um projeto na sua vida Você tem condições de fazer E tem medo Para com isso Isso aqui vai ficar tudo na terra, mano Um dia a gente se vai E vai ficar aqui Pros outros Então Pega e faça, mano Faça mesmo Viva o hoje Viaje E aproveita Seja feliz Tem vontade de criar Um canal no YouTube Vai e cria, mano Não fica Mano, fica moscando não Porque a vida passa muito rápido, velho Se você tem um projeto na sua vida Vai e faça, mano Morou, rapaziada Mas é assim mesmo, cara Nossa, a hora que bater os 15 mil inscritos Vai ser da hora demais, cara Nossa, você tá maluco, mano 15 mil inscritos A gente vai fazer vários vídeos, hein Vários vídeos de reação das pessoas É... Vou levar... Vou levar meu carro Em algum mercado subterrâneo Dar umas pisadas lá embaixo Pra vocês verem como tá o barulho Pra vocês verem que também não tá tão baixo Né Tô usando o mesmo abafador esportivo Então Muda só o barulho do ronco Fica bem mais 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 estrondoso Do que aquele duplo que eu tava usando Né Tá bem top, cara Bem top Nossa, olha o cara, velho Cortou ali Quase bateu na BMW O cara colocou a bandeira da Alemanha na BMW Oxi Será que a BMW é feita na Alemanha também? Bandeira da Alemanha colada atrás da X1 ali, parece É o osso, hein, mano Mas o carro tá aprovado aí, ó Mais um projetão que a gente lança Eu fui fazer isso aqui Eu dei dormir, cara Falar pra vocês Eu tava sonhando com o escapamento Sei lá, mano A gente que é pobre A gente que sonha É sonhador, tá ligado? É assim mesmo, mano A gente vai realizar um negócio na vida E nem dorme Obrigado Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí um pouco do escape Né Que a gente colocou Como eu falei pra vocês Não tá tão estrondoso Mas também não tá tão baixo Tá um barulho até Tá uma puxada Bora pra casa, né Daquele jeito Espero que vocês fortaleçam demais A gente nessa caminhada monstra Isso aí fortalece Então tamo junto É nóis E fui, mano Obrigado por tudo Mesmo de coração Deixa aquele like Pra fortalecer Nossa caminhada aí Compartilha também Se inscreva Ativa o sininho Compartilha E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis